Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight, e o game da vez é um que está sempre sendo muito pedido por vocês, o Killer Instinct, na sua versão para o Super Nintendo, que a gente vai jogar no console real, é, bom, esse game é a conversão criada pela Ré, do arcade também criado por ela, no ano de 94 se não me engano, e foi muito naquela onda do Mortal Kombat, aquele lance de jogos com fatais, com violência e tudo mais, muitos combos, então eles tentaram que meio que pegar um pouco na onda dessa coisa, dos jogos de luta que estavam muito fortes naquela época, estavam muito fortes, e eles criaram o Killer Instinct, é um jogo que apesar de ter algumas semelhanças com Mortal Kombat, e até com Street Fighter também, ele tem muita personalidade, Uma das principais características desse jogo, são a quantidade de combos, que são insanas, que o jogo tem, o jogo proporciona uma quantidade absurda de combos que podem ser feitas por cada personagem, combos que passam às vezes de 100 hits, de 50, 100 hits, sabendo fazer, claro, né? Bom, eu consigo fazer uns 10, 12 hits aqui, né, nunca fui muito bom em Killer Instinct do Super Nintendo, sempre me diverti pra caramba com meus amigos, mas nunca fui assim um exime jogador, né, sempre fui um jogador mais ou menos mediano ali, né, naquela linha ali, né? Bom, e o personagem que eu mais gostava de jogar, né, era o Diego, o índio, né, o Chief Thunder, né, era o que eu mais gostava de jogar, né, a Orchid eu gostava de jogar um pouquinho também, mas vamos jogar com o Chief Thunder, que era o personagem que eu mais costumava jogar naquela época, né, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos entrar no jogo pra ver como é que é? Vamos lá então conhecer, vamos relembrar, né, esse grande clássico aí. E já tamo aí, ó, já vamos enfrentar direto já o Glacius. Ó, eu vou tentar já encaixar alguns combos aqui, né, já pra começar bonito. Os combos, como vocês viram, 10 hits ali, mas não arrancou tanto sangue, né, aí. Os combos aqui nesse jogo são assim, eles tiram, fazem muito hit, mas não tiram tanto sangue, né. Ah, é lindo quando pega, cara. O jogo, ele tem gráficos, né, ao estilo do Donkey Kong, né, até porque foi criado também pela Rare, né, a mesma criadora de Donkey Kong Country. Ah, e foi a conversão do Super Nintendo também que foi feita por ela, né, sem ter sido feita por terceiros. Como acontecia no Mortal Kombat, né, geralmente, alguma empresa terceirizada, como o Sculptured, a Klan, né, que faziam as versões para os consoles caseiros. Por causa do Killer Instinct, né, a própria Rare também fez a conversão do Super Nintendo. O jogo tem até algumas coisas interessantes, né, cara, como... Ah, esqueci como é que é o fatal dele. Como efeitos de partícula, né, no Super Nintendo, coisa bem interessante, né. Tem que poder me deixar um recordzinho, né, caso ganhe a primeira luta. Eu vou deixar o meu aqui, o Tio John. E aí, vamos para a nossa segunda luta. Cara, esse jogo é muito difícil. Sempre achei esse jogo difícil pra caramba. Então é capaz de jogar alguns continues aqui antes de virar esse game, né, se é que eu vou conseguir virar, né. É muito tempo que eu não jogo ele. Vou torcer para tudo dar certo aqui. Uou! Pelo menos o combino eu esqueci, né, o combino das hits dele. Aqui temos também uma mecânica chamada Combo Breaker, né, que pode quebrar esses combos grandes, né. Mas ela tem que ser feita no momento certo e com um comando exato que é único pra cada personagem, né. Não é o mesmo movimento pra cada... pra todos os personagens. É um movimento único que deve ser feito no momento certo com cada personagem. Ah, tirou-me perfeito, desgraçado. Olha só, cara. Meu Deus, esse combo aí, eu tirei combo, é um dos caras que faz mais combo nesse jogo aí, cara. Sabendo jogar com ele, ele é um dos mais apelões. Foi. Ui! Não me lembro mais como é que era o esfatal. Lembro que era a meia distância, alguma coisa assim. Vamos lá. E agora a Orchid. Esse game, inclusive, ele teve uma nova versão que foi relançada, né. Um reboot, né. Um remake. Que foi feito por Xbox One. Que é, no mínimo, excelente, né. Maravilhoso. Eu jamais consigo acertar o combo breaker, cara. Muito raramente. E a máquina faz com uma facilidade incrível. Essa magia do Thunder também, ela tem uma particularidade. Dá pra direcionar. Você pode direcionar. Ah, mas geralmente eles tem golpes que passam por dentro dessas magias, né. Ah, ganhei. Do outro lado. Ah, não, miserável. Uh, que delícia. Pegou tudo. Tem também stage fatales, também, né. Fatales que podem ser feitos no canto da tela, ali. Se você terminar a luta. Eliminando o seu bonão. No canto da tela. Como agora. Ainda não matou. Foi. Consegui. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Aí acontece aí. Tipo um stage fatales, né. Como tinha também no Mortal Kombat. Quando você conseguia derrubar o inimigo pra fora do cenário, né. E aconteceu alguma animaçãozinha. Em alguns cenários específicos, né. A mesma coisa aqui também. Em alguns cenários é possível fazer esse tipo de fatal também. Olha aí o Retour. Tava falando da versão do Xbox One, né. Ela, inclusive, facilitou bastante os comandos, né. É bem mais fácil de jogar do que a versão do Super Nintendo na hora de fazer os combos. Inclusive os combo breakers, né. É um jogo que eu recomendo muito. Já apareceu algumas vezes aqui no comecinho do canal, né. E eu pretendo... Nossa mãe! Meu Deus! Eu pretendo trazer ele de novo também. No... No... To John Fight. Em algum momento aí também. Meu Deus! Vai devagar... Dinossauro do inferno. Aí! Caraca! Deixa eu fazer nada, mano. Ganhei um round, mas vou ganhar o que com a luta dele ali? Com essa energia que eu tô... Que sobrou ali. É outro problema do Kill Extinct. Você continua... Exatamente com a mesma energia que você estava. Você continua o outro round... Com a mesma energia. Ainda consegui ganhar. Não consegui fazer, cara. Não consegui fazer. E agora o Saber Wolf. O lobisomem, né. Nessa versão do Xbox One. Eles trouxeram todos os personagens antigos. Do Kill Extinct 1 e Kill Extinct 2 também. Que também chegou no Nintendo 64. O nome é Kill Extinct Gold, né. Era o Kill Extinct 2 do arcade. Ah! Miserável! Queria roubar. Esse é um dos mais ladrão que tem no jogo. Esse bicho aí. Era um dos favoritos. Assim como o Cinder, né. Fazendo a facilidade de fazer combo com ele. Lembro que a galera pelava demais aí. Com o Globisomem. Ah! De cara! Tomo o Breaker. Eu não acredito. Não consigo fazer o combo do Indy de jeito nenhum. Ah! Será que eu consigo ainda? Ah! Não defendi não. Isso! Tomo o combo. Tomo o combo. Ah! Falhei, cara. Falei na hora que eu não podia falhar. Até não era pra ganhar. Vamos continuar, né. Tem jeito. Vamos lá. Vamos de novo com o Shift Under. E aí já vi que o caldo começou a engrossar, né. Passou na terceira, quarta luta. A máquina fica impiedosa, cara. Começa pelando tudo ali, ó. Sai! 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 Ah! Não é combo breaker não. Sai! Sai! Meu Deus! Show de combo breaker. Da máquina, na piscina. Ah! Só o dela que pega. Só o combo dela que pega. Sai! 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 Esse efeito de partícula quando bate uma magia na outra, né. Bem impressionante. O Super Nintendo, cara. Ah! Desgraçado, cara. Não é possível, cara. Caraca, deu um brutal ali. Vamos lá, de novo. Sorte que continuem infinito, né. O que sorte é essa? Chegar o Diego, estou até vendo, vou apanhar Ah, não pode fazer isso, cara Está pegando a magia também A magia Ai, só tenta dar o combo e ele dá como break Uma mecânica legal que foi adicionada no Xbox One Foi o Counter Breaker, que tem o Combo Breaker Que é para quebrar o Combo E tem o Counter Breaker que é para quebrar a quebra do Combo Tipo assim, o cara tenta usar o Combo Breaker para escapar do Combo Aí você usa o Counter Breaker para quebrar o Combo Breaker do cara Uma coisa que ainda não tinha nessa versão do Super Nintendo Mas é muito útil no Oni Na versão do Oni Como Combo, desgraçado Finalmente Não, não fiz Não consegui Bom, pelo menos passou no Lobisomem maldito, né Vamos para o próximo agora É o Diego O principal personagem do jogo Mais jogado pela galera E não é para menos Ele é o personagem que mais se parece com o Ryu do Street Fighter Aqui, né Tem magia, Horugens E ataque de tudo que é jeito que você imagina aí Hahahaha Ai miserável Não dá Combo Breaker não Desgraçado Não fica dando Combo Breaker direto não, desgraçado Direto maluco Não adianta Realmente aceitou Pô Maldito Ver que os cenários são muito bem feitos Para o padrão do Super Nintendo Então Bem assim ao nível do Donkey Kong Country mesmo Eles também usaram as estações gráficas CGI, né Computadorizadas Então o gráfico do jogo não foi feito no Super Nintendo Ele foi digitalizado para o Super Nintendo Foi criado em uma estação gráfica CGI E depois digitalizado para o Super Nintendo Morreu bonito Morreu bonito, desgraçado Não consigo fazer o especial dele Não consigo fazer o fatal Tô fazendo certinho, o comando não tá saindo E já estamos Afunilando ali né Estamos chegando já perto do chefão É hora de enfrentar o clone né O nosso clone, Chief Thunder também Não vai ser fácil, pode ter certeza Olha só, já começou Toma Combo Breaker não Ah não, Miserável Ah não, Miserável Pô, consegui ganhar, cara Isso, cara Magia Tá apelando um pouquinho Magia e Combo Sei que tu gosta? Eita Eita Isso É lindo quando pega tudo, cara Foi, quase Tá pouco Foi, agora foi Não sei Não sei Não sei porque que não tá pegando aqui Brincadeira E agora ó Esse era um dos favoritos da galera Só fazia uma apelação de ficar botando pra frente apertando X Fazia um combo quase infinito com esse personagem Com esse personagem aí Inclusive se não me engano Essa apelação funciona até na arcade Também na versão da arcade né Uou Consegue pular certinho a magia Não podia ser outra coisa além de Combo Breaker Ah, Miserável Ah, Miserável Não sei, agora tá igual Ah, Miserável De novo Isso Pegar o combo todo Ah não Ficou invencível Pô, Miserável, cara Ah não, de novo Aí, maluco Vamos lá de longe Ainda me jogou pra fora do cenário Hahaha Miserável, cara Vamos lá, pra mais um continue Chegando no final, estamos chegando perto do final já Ah não Não acredito nisso, cara O cara é tipo o Reptile do Mortal Kombat Já nem me lembrava desses ataques dele Reptile, pra quem não lembra Ele tinha aquele golpe que ficava invisível né Que o Cinder parece usar esse mesmo tipo de recurso né Que o Cinder parece usar esse mesmo tipo de recurso né Que lá na magia mano Que lá na magia Que lá na magia Que lá na magia Que lá na magia Não é a robóquia não Que lá na magia Que lá na magia Agora ele tá imune na magia Miserável Nem vou tentar mais isso Que lá na magia 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 vai aparecer atrás Ah, Homebreaker não, caveira do inferno Direto isso? Caraca maluco, não deixa eu fazer nada, tirei nenhuma barra de sangue dela Vambora Sem perder tempo Pra começar bem né, começar roubando já Isso, tem que pegar tudo cara, tem que pegar tudo, essa caveira do inferno Mas já acho que só pega legal mesmo se ela pular Matei pelo menos, um round pelo menos eu fui Isso até perdeu, mas um round eu perdeu também Olha só cara, o que que eu to falando cara A luta tá praticamente igual cara, só não pode roubar Ah, tinha que dar uma bandinha para roubar né, não tem jeito Cabelinha chata cara E vai ficar pior que depois ainda tem os dois chafones né O full gore e o idle cara Só vai ficar pior o negócio Não dá com o breaker não Isso, um roundzinho, já foi, garantido Só mais uma barra Não dá não, o cara não faz isso Caraca Chupa de magia Com o breaker não, com o breaker não Isso, toma tudo Não dá com o breaker Não dá com o breaker Caraca, ela roubou tudo cara, não acredito cara Ficou só dando uma espadada embaixo cara Maldita cara Cabeça caveira Cabeça caveira Cabeça caveira Cabeça caveira Deus, por que? Por que isso toda hora gente? Aí, como escapa disso? Maluco, muito chata cara Maluco, muito chata cara Quase morrendo Quase morrendo, quase morrendo Pelo menos um roundzinho cara Aí maluco Isso Isso Olha só o que ela fica fazendo maluco, só... Só espadada abaixada maluco, para roubar Caraca, conseguiu me ganhar cara De novo Quando ela ver que ela está perdendo ela começa a dar sua espadada embaixo cara Quando ela vê que ela está perdendo ela começa a dar sua espadada embaixo cara E arranca muito sangue, impressionante Muito roubado cara Estou cansado de ver essa tela das caveiras já Olha só, já começando já... Primeira pancada do jogo já é um combo devastador Devastador Tem que dar o combo break né, e pode deixar de dar Tomar um prejuizinho Tomar um prejuizinho Está vendo? Olha ali, ela começa a roubar maluco Quando ela está perdendo cara, não dá para ganhar ela Chuva de magia na minha cara ali cara, eu não sei energia mais nenhuma Ela rouba muito cara Caraca, que bicho chato mano Vamos ficar travado na caveira? Será possível isso? Maluco! Deus me livre cara Faz alguma coisa o demônio Pô, só na estupidez cara Ganhei na estupidez total ali Pô, meu Deus cara Sempre Ah, para de roubar cara, para de roubar cara Maluco, ganhei na estupidez total e completa ali agora cara Só na estupidez Tentar ir na técnica e tu não ganha essa caveira cara Só na estupidez mesmo Sai pulando em cima dela aquele maluco dando combo ali, torcendo para pegar Olha aí agora, agora o bicho vai pegar maluco Fulgor Esse bicho é igual o diabo, só que com uma armadura, com um super-armo Ó, já começou, já começou bem já Esse cenário é totalmente parecido com o de Donkey Kong Olha, até aquela lumináriazinha, parece que foi até aproveitado algumas coisas né A lumináriazinha balançando igual no Donkey Kong também Ah não Caraco! Que isso? Toda hora isso? Caraco! Oh! Meu Deus! Tô tentando acertar、 entre o intervalo dos golpes dele mas não acerta não funciona O sangue que eu vou ter que matá-lo agora Uma das coisas que eu estava tentando falar Do Killian Extinct, ele não tem a divisão por rounds É mais ou menos igual ao esquema do Darkstalker Revenge Darkstalker 3, aliás O Vampire Saver Acabou uma barra, já começa o outro round já direto E o Kivy ganhou Continua com a barra do tamanho que estava Sem recuperar o sangue Quem eliminar duas barras primeiro ganha Quem eliminar duas barras do inimigo primeiro Olha aí maluco, que isso Olha a magia do Shang Tsung Ficando ali em cima É de longe parceiro Impressionante como ele consegue escapar facilmente da magia Isso quando não devolve Ali Olha Foi, ganhei Um round só Não sei se ele tinha dado dois Olha só como ele manda a magia dele Não estou conseguindo acertar os combos sem como Sorte que ele não está fazendo como o Breaker É a minha sorte Como nada funcionou, nenhum fatal funcionou É uma magia mesmo Demorei menos para matar o Fulgore do que o Caveira O Spinal E agora chegou a hora dele Do Idle, cara O diabrete de duas cabeças Agora babou, malandro Agora o negócio babou Só com muita sorte mesmo Olha só O que eu estou falando Maluco Jesus Só com muita reza forte para ganhar esse cara Maluco Muita calma Muita calma nessa hora Au Joga de três, mano Manda de três, não Parece que ia ganhar assim de primeiro ele Muito roubado Não é impossível Como nenhum último chefe é impossível Mas, cara É o osso duro de Rueira Aceitar os combos Aceitar os combos é meio que a minha andada Não, maluco Eu comi a energia toda, cara Que isso, mano Caraca, maluco O bicho batendo casco ali no chão Ainda com raiva ainda, mano Olha só, maluco Roubado até um talo, mano Tava demorando Nada Vai ser o osso, cara Vai ser o osso, diga isso aí Vamos lá Começa roubando, não, cara Você aceita alguma coisa, pelo amor de Deus Não pode ficar muito distante Porque ele manda aquela magia de três Então não vale a pena ficar muito distante dele O cara ganhou um round ainda com meio sangue Milagre Jesus Aí, maluco Não dá pra fazer nada O breaker Como o breaker, não Mano Jesus Olha ele recupera o sangue dele, cara Ia pra fazer nada, cara Caraco E olha que eu tava na vantagem Comecei o segundo round na vantagem, cara Poxa, o bicho virou o jogo Ai meu Deus Por que eu escolho só esses jogos difíceis pra jogar assim, cara? Por que eu não escolho um jogo facinho, né? Isso, cachorro Muito bonito Tava do teu lado e você jogou uma magia tripla Boa, Tidão Boa Uma vantagem Poderia ter sido uma vitória bonita, hein? Ai, maluco Ele tá com meio sangue já Não quer dizer nada, né? Não quer dizer nada pra ele Acabando a energia dele, cara Matei, cara Matei o idol Matei o idol Nem brincar Caraca, consegui matar ele, maluco Desgraçado, cara Miserável Sufoco, hein? 35 minutos pra virar Foi pra vala, maluco Afinal, tipo o Exterminador do Futuro 2 Caiu no ácido derretido Brabo, hein? E é isso aí, galera Com o final do game É bem, né? Bem coisinho, né? Tem que jogar na dificuldade bem mais alta Pra poder conseguir assistir alguma coisa Alguma fotinha de final, né? Como jogar na dificuldade padrão É só isso aí que a gente tem, né? Bom, com o final do game Eu vou me despedindo de vocês Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa o like Se não tá inscrito, se inscreva E nos vemos aí no próximo vídeo Não esqueça de comentar aí Dizer, né? Que outros jogos de luta Vocês gostariam de ver O tio John jogando nessa série, tá ok? Grande abraço a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau